O produto interno bruto cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. As projeções para 2022 vêm melhorando desde março, principalmente pelos resultados do setor de serviços. O resultado positivo no primeiro trimestre deste ano foi puxado principalmente pelo setor de serviços e o aumento no consumo das famílias, com destaque para transporte, comércio e atividades imobiliárias. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e o principal indicador usado para medir a evolução da economia. As estatísticas apresentadas nesta quinta-feira pelo IBGE superaram as expectativas da equipe econômica, que projetava um crescimento de 0,8%. Essa é a terceira vez consecutiva que a economia brasileira alcança resultado trimestral positivo. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, o crescimento foi de 1,7%. Entre os grandes setores, houve queda na agropecuária, com menos 0,9%, e certa estabilidade na indústria, com alta de 0,1%. Nós estamos esperando uma safra recorde de grãos, que já foi sinalizada tanto pela Fonab quanto pelo próprio IBGE, e isso vai reverter esses números do PIB agropecuário e botar mais um reforço no crescimento do PIB. Segundo o governo, os resultados mostram a continuidade da recuperação da atividade econômica, mesmo com os impactos da pandemia de covid-19 e do conflito do leste europeu. A retomada no bens de capital, emprego e serviços, ela está rápida e vencendo não só a pandemia, mas os efeitos nefastos também da recessão de 2014 a 2016.